Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. Bom galera, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês aí o aplicativo da Regerit Scurred, beleza? Que funciona no Android 11, funciona no Android 12, em todos os Androids, em todos os celulares, beleza? Samsung, Motorola, em todos, ok? O nosso aplicativo é VIP, é a melhor Regerit já feita pra mobile, né? Pros telefones móveis, ok? Nós trabalhamos aí nessa área de Regerit, temos várias funções aqui, ó. É possível selecionar aqui o Free Fire normal ou Free Fire Max, né? Que você queira estar instalando a Regerit. Os preços, quem tá interessado em saber os preços aí, só tá entrando em contato comigo no WhatsApp, tá? E é bacana, galera. Por isso é bacana. Temos também uma Regerit disfarçada aí, pra quem gosta de jogar 4x4, né? Às vezes a galera pede aí pra olhar os aplicativos, tals. Então nós temos uma disfarçada, beleza? Que mesmo que o cara pede pra olhar a pasta do jogo, não vai estar modificado. Porque a nossa Regerit não modifica a pasta do jogo. E assim também evitando ban, tá? Nós temos um sistema único aí, que é top demais, ó. Temos também aqui o EspMira, tá? E aqui você, ó, que você escolhe o Free Fire que você quer instalar. E instala a Regerit, né? Temos aqui, ó, o EspMira, né? Como vocês podem ver aí. Temos vários tipos de mira, né? E várias cores também de mira aí. Pra que que serve? Pra você ter uma melhor visada aí na sua mira, ok? E pra quem gosta de jogar de AWM também, isso aqui é muito útil. E não dá ban, tá? Temos também aí o Monitor, né? Que ele mostra aí a memória RAM que tá sendo consumida, a sua bateria e o seu ping, tá? E é isso, galera. Então, se você tá interessado em adquirir com a gente, só tá entrando no link da descrição aí, tá? Pelo WhatsApp. E qualquer dúvida também, qualquer outra dúvida aí que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí